Muitos vão morar e querem encontrar alguém Que garanta o máximo a paz nos corações Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar Defende só, se tu quiseres O medo acabou, pois ele agia sempre em vão A esperança em Ti, para os ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar Depende só, se tu quiseres A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar E é só assim que chegarás E nada em mim faltarás A esperança em Ti, ninguém jamais irá matar 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 Você vai matar E nada em mim faltarás A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Se tu quiseres Se tu quiseres, basta somente crer, crer, crer. Obrigado.